Ô pessoal, tão ouvindo nós aqui? Sim, aqui nós estamos aqui na propriedade Salta com 60 anos de moradia na residência e 82 anos de idade Trabalhando ainda né? Trabalhando, enquanto eu tô trabalhando o rapaz Nós tem é um pé na roça e o coração caipia Esse cheirinho de terra perfumando nossa vida Ô cumade, ô cumpade, isso é felicidade Do jeito que a gente gosta Mesmo longe na cidade, nós arrepia a saudade Curtindo o pé na roça Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Seu Aldo, né Seu Aldo? Seu Aldo Tacom Seu Aldo Tacom Com 82 anos de idade, 60 anos que mora na mesma residência Eita lasqueira, é raiz né Seu Aldo? Raiz É raiz Isso aqui na ocasião que nós chegamos aqui, porque não tinha máquina Pra esplanar pra fazer uma casa, fizemos uma casa em cima da terra mora Quando eu fui reformar a casa Esse esplanado aqui eu fiz na mão Fez na mão? Na mão Olha só gente, na mão, esse é o outro que esse aqui Na mão Ah, mas demorou muitos dias Não, demorou oito dias Oito dias É, oito dias, mas o rapaz meu Ó gente Ô Seu Aldo, tem um carrinho de animal ainda? Esse é carrinho de animal pra ser mentido da propriedade Puxar a cana, puxar a madeira Ah, você tem cavalo também aí Tem Ah, tem ainda Tem um burrão aí Pra poder puxar Puxar É com ele que você vai pra cidade ou não? É com ele que eu vou pra cidade, mas já puxei carro Depois eu caí na idade Minha casa venceu, não pude mais fazer casa Eu sou um bom motorista Você é bom motorista? Sou um bom motorista Andei muito já com o carro Ah, sim Já andei mais de uns 70 anos de carro E pra cada idade chegou, né? A idade chegou, não tem como fazer mais casa, então Sim, mas o carrinho tá aqui, perfeito pra andar, né? Ele tá aqui pro carrinho de burrão agora Aham, sim Pessoal, vamos mostrar um pouco dessa entrada Que o pessoal veio aqui, ó Ah, tá Ó, gente, olha que lugar bacana aqui, ó Que é a chegada, né, senhor? Que é a chegada Que é a chegada aqui, ó Chegada Ó, que bacana Gente, ali tem um trio ali Ali é uma mata, né, senhor? É uma matinha É uma matinha E aqui, agora nós mostramos aqui os pés de café, né, senhor? É Isso aqui é mais árvore de guaritá Isso aqui é É sapuva Sapuva? Sapuva, árvore de sapuva Sapuva vai te fazer a cabo de inchada, né? Justamente É cabo de inchada Ó, gente, que bacana Vou mostrar pra vocês verem aqui, ó Quando eu cheguei eu não pude filmar pra vocês verem Então agora na saída aqui Vou mostrar pra vocês verem aqui Como é que chega na casa dele aqui Na casa de caboclo, né, senhor? Casa de caboclo Casa de caboclo, né? Casa de caboclo, né? Olha só, pra vocês verem Ó Isso aqui é a chegada, gente, ó Isso aqui é a chegada Você chega aqui, né, senhor Aldo? Isso Chega aqui E ali embaixo Tá a residência Tá a residência do seu Aldo Que mora aqui há 60 anos, o senhor falou, né? 60 anos 60 anos 60 anos E agora o senhor tá com 82 anos de idade 82 anos de idade A senhora era de onde, quando o senhor veio pra cá? Eu era de Maringá Ah, a senhora era de Maringá Maringá Mas morava no sítio também? No sítio também No sítio também? É Aí casou, veio morar pra cá? Casei, mas a minha geração mesmo, eu sou mineiro Ah, a senhora é mineiro? Eu vim de Minas Você sabe do lugar que você veio de Minas, não? Cataguase 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 É no sul de Minas ou no norte de Minas? Sul de Minas Sul de Minas Cataguase Cataguase O senhor lembra de uma cidade maior que fica por perto de lá? Eu lembro, São Paulo Moraé, né? É, né? Governador Valadares, Juiz de Fora Tudo pertinho lá? Tudo pertinho lá Então, beleza, senhor Aldo É um prazer estar aqui conversando com o senhor Batendo um papo, né? O senhor compartilhando um pouco da sua história com o pessoal aí O pessoal tá aí matando saudade de quem já viveu essa vida E quem não viveu pode estar conhecendo um pouco da história do senhor, né? Vai começar a conhecer a minha história E eu volto a repetir Esse é o dia mais Mais prazer De prazer e felicidade que eu tô tendo aqui Pra mostrar isso Pra juventude E pra algumas pessoas que nasceram e já tá na cidade de idosos também Que nunca vivem Que nunca vivem, isso, exatamente Que maravilha Eu fico muito contente Você quer filmar uma árvore muito grossa? Que vem aqui Vamos lá, vamos lá Vamos aproveitar Estamos aqui Já vamos mostrar aqui, né, senhor? É Ô, gente Eu gosto de fazer meus vídeos Pra gente estar visitando o pessoal, né? Um lugar que é nesse aqui É difícil vir visita, né, senhor? Ah, difícil Só vem parente mesmo É, muito difícil, né? É Vem mais aos parentes aqui perto, né? Parente Ah, sim Esse pau aqui se chama a gorucaia Gorucaia É, uma ave Ó, bem grande, né, senhor? A grossura Grande, grande mesmo A senhora lembra dela quando ela era pequena, ainda não? Opa, isso aqui é o seguinte A gente desvia o dela pra não estragar ela Você pode ver que esse carregador é aqui, ó Aham, faz tipo uma curvinha aqui É, fez uma curvinha aqui pra retirar ela Pra retirar ela, pra não precisar Pra retirar assim, pra poder Deixar ela no lugar aí, né? Pra não prejudicar Pra não prejudicar Nessa época Você podia derrubar o que você quisesse, né? Não tinha problema Aham Mas a gente já Já como gosta da história Sim De preservar o que é bom Sim Nós deixamos ela também Exatamente, é Que maravilha, né? E hoje tá aí, né? Gorucaia Ah, temos dois metros de grossura Dois metros de grossura Tem Pra se formar uma árvore essa aí Vai cinquenta anos ou mais, né? Não, isso aí é o seguinte Isso é um quarto Quatro milhões de anos, mais ou menos Eita, lasqueira, né? Ah, quatro milhões de anos Eita, lasqueira Porque a árvore, ela não se forma Ela se forma rápido Até uma altura E depois ela para Ela vai lentamente Vai lentamente É, olha Rapaz, ela é grossa mesmo, hein? Olha É bem grossona mesmo, gente Aí beleza, pessoal Mais um dia aqui na roça Mostrando as coisas raiz, né? Para o pessoal que curte aí no canal Simprão de tudo E hoje é com o seu Aldo aqui Mas tá bom, seu Aldo? Tudo de bom Deus abençoe o senhor Por estar abrindo as portas Para nós aí da sua propriedade Para nós estar mostrando para o pessoal Viu? Obrigado Beleza com Deus Deus abençoe Obrigado Dá um alô para o pessoal aí Ô, pessoal Estão ouvindo nós aqui? Sim Aqui nós estamos aqui na propriedade Seu Aldo Tacom 60 anos de moradia na residência E 82 anos de idade Trabalhando ainda, né? Trabalhando Com saúde Estou trabalhando, rapaz Ai, maravilha Mas tá bom, seu Aldo Deus abençoe E tudo de bom para o senhor e a sua família Viu? Obrigado Tanta gente gosta Nunca esqueceu Lembra feito eu Que vive cantando assim Eu saí da roça Coração doeu Mas graças a Deus Que a roça não sai de mim Sabe como é Tem bicho de beco Será lascada Geme-se pisar No pé de joa Certo na falhada Come-se parta Farofa De sato Da molecada Um velha conta Calço de assustar Velha arrefiada Tanta gente gosta Nunca esqueceu Lembra feito eu Que vive cantando assim Eu saí da roça Coração doeu Mas graças a Deus Que a roça não sai de mim Os porcos chamam pra deles Trata uma gritaiada Fazer debulhar o milho espirrada Cerca a pancada Sempre recolher Sempre recolher Toda vez que ver ovos Na ninhada E sempre lembra Se o tio chegar Não vai sobrar nada Tanta gente gosta Nunca esqueceu Lembra feito eu Que vive cantando assim Eu saí da roça Coração doeu Mas graças a Deus Que a roça não sai de mim Leite com mastruz Remédio produz Uma talum briga Chega a ser cruel Chá de quino fel Pra dor de barriga Tocar sem querer E a pele arder Com folha de urtiga Eu no mato andar Nunca reclamar De alguma fatiga Tanta gente gosta Nunca esqueceu Lembra feito eu Que vive cantando assim Eu saí da roça Coração doeu Mas graças a Deus Que a roça não sai de mim Acorda sorrir Quando então ouvi O galo cantar E da renascer Novo amanhecer Pra recomeçar Nem o que vier Não perder a fé Nunca reclamar Tirar o chapéu Quando olhar no céu E com Deus falar Tanta gente gosta Nunca esqueceu Lembra feito eu Que vive cantando assim Eu saí da roça Coração doeu Mas graças a Deus Que a roça não sai de mim Eu saí da roça não sai de mim